Quartos de final da Taça de Portugal de Futebol Feminino e o Sporting a receber o marítimo na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Excelente exibição das Leoas de Mariana Cabral, que abriram o volume de oportunidades aos 12 minutos quando um grande passo de Andréa Jacinto descobriu Mariana La Roquette. E a avançada argentina, em grande execução, desviou a bola da guarda-redes de Ana Figueira, mas a bola embateu no posto. Ainda antes da vintena de minutos, foi a vez de Ana Teles ter um grande trabalho individual na esquerda, mas o cruzamento não encontrou uma companheira de equipa para a finalização. Prenúncio, para as Leoas inaugurarem o marcador, com jogada na direita, bola a sobrar para Vera Cid, disparar forte pé esquerdo para 1-0 das Leoas. A vantagem do Sporting não tardou a ganhar contornos ainda mais fortes. Livre lateral, primeiro capseamento de Bruna Lourenço e oportuna, a capitã Fátima Pinta a tirar colocado para o Sporting voltar a colorir o marcador. Ainda antes da meia hora, sempre enérgica Mariana Rosa insistiu bem na direita, mas o remate saiu à malha lateral da baliza do marítimo. Era apenas um aviso para o que se seguiria. Grande passo de Vera Cid a descobrir a Ana Teles e a média ofensiva a tirar colocado para o 3-0, após excelente recepção da jogadora línia. Aos 40 minutos, Mariana Larroquete, por um trije, não conseguiu desviar para o 4-0, que não demorou muito tempo a chegar. Foi ainda antes do intervalo que Fátima Pinto fez um grande passo de meia distância e o resto ficou a cargo da superior capacidade técnica de Ana Teles, que visou assim na partida. O marítimo só se viu em cima do intervalo, numa arrancada de telma encarnação que, muito desamparada, disparou de pé esquerdo, mas por cima da baliza. Final dos primeiros 45 minutos e o Sporting na frente, por 4-0. No segundo tempo, o Sporting teve em Marta Ferreira, recém entrada, a protagonista da primeira ocasião, mas Diana Figueira, atenta, defendeu. As leuas eram donas e senhoras do jogo e, após boa jogada na esquerda, com um cruzamento atrasado de Larroquete, Vera Cid a tirou forte, mas a guarda-redes maritimista defendeu. Praticamente a seguir, Marta Ferreira voltou a ficar perto de marcar, mas novamente Diana Figueira a travar as intenções da avançada leonina. A mesma guarda-redes a travar também uma oportunidade de Mariana Larroquete, sempre muito irrequieta no ataque das Verde e Brancas. A cerca de 15 minutos para o final, novo grande passo em profundidade e, desta vez, a arrancada de Marta Ferreira a ter total êxito. Mais rápida e muito forte tecnicamente, dirigulou até a guarda-redes do Marítimo para fazer a mão cheia de golos. 5-0 para o Sporting. Perto do final, o Sporting ficou a centímetros da meia dúzia, mas o remate de Mariana Larroquete em arco a ser travado pela trave. Final do jogo, triunfo de mão cheia e com exibição de mão cheia do Sporting 5-0 frente ao Marítimo. As comandadas de Mariana Cabral estão nas meias finais da Taça de Portugal de Futebol Feminino.